Bom dia, bom dia, bom dia, sextou. Vamos lá. Sexta-feira, o dia em que 95% dos traders devolvem todo o dinheiro que ganharam durante a semana. Então a gente vai, de acordo com as nossas análises, seguir a nossa estratégia, buscar o melhor resultado, que aí o nosso resultado diário, a metinha de 500 reais de gain ou 500 reais de estoque. Vamos lá, o mercado já abriu e a gente vai ver o que ele vai fazer. A gente vai fazer umas entradinhas aqui e vamos ver. A gente já fez um dinheirinho aí, bateu já naquele alto que eu tinha deixado em marcado lá no começo do dia. E a gente quer bater rápido a nossa meta e sair do mercado e tudo bem. É só isso que a gente quer. Lembrando que sexta-feira é o dia que o pessoal se afoba aí para operar e acaba entregando tudo que ganhou durante a semana. Então você tem que ter paciência para operar, gerenciamento, seguir uma estratégia e aí ficar tranquilo para operar. Tranquilo, faz sua operação, fica tranquilo, acredita na tua estratégia e toca o barco. Simples assim, tá? Então a gente está dentro da nossa estratégia aí. Vamos seguir essa estratégia. Para ele pagar aqui, a gente já quase bateu a nossa meta ou ele estopa a gente ali. Vou até puxar meus alvos de saída aqui para um pouquinho mais para baixo. E já que ele segurou um pouquinho ali, a gente... traz um pouquinho mais para baixo. E a gente vem aqui agora buscar aqui a nossa saída da operação. Lembrando que você tem que estar sempre gerenciando aqui e tal, que é o teu risco. É o quanto você pode perder, o quanto você aceita perder, na operação, para você buscar o teu objetivo. E aí quando você tem isso aqui definido, você aplica estratégia e segue. Simples assim. O preço bateu aquele primeiro alvo que a gente tinha definido lá, tá? Que a gente tinha marcado, ele já bateu lá, superou o alvo. Agora a gente aguarda para ver o que é que o preço vai fazer. Se ele vai bater o nosso alvo, vai retornar, fazer o pullback aqui, ó. Para depois continuar subindo. Ou se daí ele sobe e continua buscando aí novos tocos, né? Por enquanto, por enquanto a gente está na operação. Lembrando que você não precisa entrar no primeiro quinto do giro. Você pode aguardar. Que o mercado vai te dar uma noção melhor da direção para onde ele está indo. E a gente aí, ó. Segue na estratégia. E estão aguardando o preço fazer aquilo que a gente acredita que ele vai fazer. E a gente aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E a gente vai aguardando pacientemente para ver o que é que o preço vai fazer. Seguindo a nossa estratégia, dentro do nosso gerenciamento de risco, a gente vem aguardando pacientemente o preço fazer o que a gente acreditou que ele vai fazer. E a gente vai aguardando pacientemente o preço vai fazer. E a gente vai aguardando pacientes. 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 a operação, sair da operação a qualquer momento, você não precisa ficar insistindo na operação, você pode encerrar a qualquer momento, e a gente está aí, seguindo com a operação. 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 É sexta-feira, pessoal Que sair o mercadinho lento mesmo Ele tem um volume de negociação bem menor E a gente segue com o preço 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 E a gente está aí seguindo com o preço. E aí E aí E a gente está aí seguindo com o preço. Aguardando pacientemente. Lembrando que você já pode encerrar a operação a qualquer momento. A meta de 500 reais está quase batida. E a gente pode aguardar um pouquinho mais, pode encerrar a meta, pode pôr no bolso que já está aí. E assim que você vai administrando o seu trade, de uma forma tranquila, tá? Você pode sair da operação a qualquer momento. Não precisa continuar a operação. Falta muito pouco para bater a meta. E aí você decide o que é que você faz. A gente segue o preço. Se mantém na operação. E vamos ver o que o preço vai fazer. A gente tem os nossos ovos definidos aí. E a gente vai sair nos nossos ovos. E aí Vamos lá. 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 Demora, né, pessoal? Sexta-feira. O mercado é um pouquinho mais lento. E aí, demora um pouquinho mesmo. Vamos lá. 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 E a gente segue a minha estratégia. Lembrando que se você não está confortável Você pode zerar a sua operação a qualquer momento Lembrando que se você não está confortável Lembrando que se você não está confortável Lembrando que se você não está confortável E já está na hora do mercado dar uma pancada e pagar nós aí Na hora de dar aquela pancada para baixo Agora pagar a gente Bater a nossa meta aí E a gente encerra a sexta-feira E aí 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 A gente vai aguardando Pacientemente Seguindo a nossa estratégia Seguindo o nosso operacional A gente vai aguardando aí o preço Para agrar os nossos alvos Assim que sexta-feira O mercado letra Pouca liquidez Nada diferente do que é toda sexta-feira E aí E aí E aí E aí E aí E aí E a gente está aí. A gente pode dar uma adiantada agora, porque a gente bateu a meta aqui ó, de 500 reais. Então agora a gente já fica numa situação mais confortável. Estamos com a nossa meta batida. E podemos deixar o preço seguir o nosso trade aí, ou podemos sair da operação e zerar, porque agora a gente já bateu a meta. E aí a gente vai encerrar o vídeo aqui. E a gente bateu a nossa meta aí em 30 minutos, porque é sexta-feira. O mercado é um pouquinho mais lento. Mas para mostrar para você aqui, seguindo a tua estratégia, você consegue aí os seus objetivos, tá? Valeu pessoal. Muito obrigado. Um ótimo dia de trade para todo mundo. Um ótimo final de semana. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.